Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arte Dois Irmãos. Eu sou o Andrei e no vídeo de hoje, pessoal, vamos aprender a fazer uma torta de mandioca com camarão. É, pessoal, é isso mesmo. É uma torta super saborosa, deliciosa, pessoal. Então é simples. Vamos precisar da mandioca e do camarão. E nisso a gente vai mostrar pra vocês como vocês vão temperar e fazer essa torta deliciosa. Antes da gente ir para os ingredientes, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele legal pro nosso canal bombar. Tá certo, pessoal? Sem muito papo, vamos para a receita. E vamos lá, meus amigos. Então aqui, pessoal, né, vamos colocar o azeite na nossa panela aqui. Vamos colocar o azeite. Vamos colocar alho. Esse alho aqui, pessoal, eu ensino a fazer uma pasta de alho saborosa, deliciosa. E quando a gente vai dourar o camarão, pessoal, alho e cebola é essencial. Então nós temos aqui meia cebola picada. Vamos dourar a cebola, o alho. Já refoguei aqui um pouco a cebola, né? Vamos colocar o nosso camarão. Ele já vai estar descascado. Se você não gosta de descascar, já pode dourar ele com a casca e tudo. Mas esse aqui tá descascado. Então aqui tem 250 gramas de camarão descascado. Vamos dourar ele. Depois de douradinho, nós vamos colocar o cheiro verde ou coentro, como você conhece. E vamos só dar uma mexidinha de leve. E vamos, pessoal, reservar o nosso camarão. Aqui, meus amigos, nós temos meio quilo de mandioca ou macaxeira, como vocês conhecem. Essa macaxeira não pode ser muito mole. Porque nós vamos ralar ela. Se ficar muito mole, vai virar um purê. Aí nem vai ser necessário ralar, né? Só amassar com o gafo. Mas não vai ficar legal. Então nós temos que deixar um pouco durinha pra gente ralar. Do jeito que tá aqui. Então você vai ralar e vai ficar desse jeito, pessoal. Não muito mole, nem dura a macaxeira. Depois de ralada, né? Vamos colocar alguns ingredientes, como alguns temperos. Vamos colocar sal. Já é importante também vocês ferverem ela com sal. Pra pegar mais gosto. Então nós colocamos uma pimenta do reino a gosto. Esse tempero é tudo a gosto. Aqui é duas colheres de farinha de trigo sem fermento. Então depois da farinha, pessoal, né? Vamos colocar um ovo. Fique despreocupado, amigos, que não vai ficar o cheiro do ovo. Esse ovo é só pra deixar a nossa massa mais crocante e macia. Vai ficar delicioso. Então eu tô mexendo com a colher, só que não vai ser bom com a colher, pessoal. Nós vamos ter que colocar, literalmente, a mão na massa. Então, vamos lá. Então nós vamos salvar a nossa massa. Esse objetivo de salvar a massa, pessoal, É apenas só pra deixar a nossa massa misturada com os todos os ingredientes. Então depois, né? Vamos pegar já a massa pronta, né? Vamos forrar o fundo da nossa forma. Se a sua forma for anti-iderente, não precisa você untá-la. Tá bom? Com manteiga ou óleo. É só colocar a massa aí no fundo da panela, que o anti-iderente não vai grudar. E aqui nós vamos forrar, vamos colocar o nosso recheio. Hum, camarãozinho delicioso. E vamos colocar queijo. O queijo, pessoal, é opcional. No lugar do queijo, vocês podem colocar o requeijão, Que também vai ficar super delicioso e saboroso. Mas aqui eu vou colocar o queijo, que também vai dar um sabor extraordinário. Depois que colocou o queijo, já comecei pra fazer essa receita. E dá pra fazer um almoço, um jantar delicioso. Agora, né? Vamos colocar a outra camada. A outra camada aqui da nossa massa de mandioca. Essa torta de mandioca, pessoal, é uma delícia. Vamos fazer isso nela todinha. Pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, compartilhe, Deixe o seu joinha, por favor, com o nosso canal crescer. Cada vez mais, a gente vai trazer mais vídeos pra vocês, como esse vídeo fácil, simples de se fazer. Amigos, já foi pro forno. Ficou 40 minutos no forno. Tá bom? Se vocês quiserem dourar mais, deixa mais em 10 minutinhos. Depende da potência do forno. E o forno tem que estar a 250 graus, pessoal. Então aqui, ó, como ficou, o queijo derreteu. Ela tá douradinha. Olha só. Hum, que delícia, pessoal. Olha só que espetáculo ficou. E o cheiro do camarão. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa aquele legal pro nosso canal bombar.